Música Vivemos num país em que eu sou eu, vocês, ele é ele, você é você e ninguém somos nós. Eu trabalho 30 anos com população de rua, ou seja, crianças e adolescentes. E falo para vocês, e por que eu faço isso? Porque, infelizmente, eu cansei de enterrar crianças e adolescentes assassinados nas ruas aqui de Curitiba. E eu achei que eu deveria fazer a minha parte. E fazer a minha parte é o que você vai fazer aqui hoje. Eu preciso motivar as pessoas, eu preciso fazer bem a minha parte e, ao mesmo tempo, motivar as pessoas para que também façam a sua parte com a melhor qualidade. Então, por isso, foi criada a Chacra. Mas eu quero trabalhar com vocês aqui alguns pontos que, na minha trajetória de 30 anos, foi importante para fazer aquilo que eu estou fazendo. Primeiro, eu fui frade religiosa carmelita durante 14 anos e fui para o Nordeste. E lá no Nordeste, eu me deparei com uma realidade muito mais cruel do que a nossa. criança, crianças que morriam, que passavam fome, que não crescia e que tinha muita doença. E eu disse, meu Deus, mas será que eu não posso fazer nada? Será que eu vou ficar o tempo inteiro de braços cruzados? Sabendo que Jesus morreu de braços abertos, né? Dizer que nós temos que trabalhar e fazer melhor a nossa parte. E lá no Nordeste, eu ainda tive a graça, o privilégio de conviver com o método Paulo Freire e, ao mesmo tempo, conviver com o D. Helder Câmara. Então, eu não sabia fazer nada. E eu disse, mas eu tenho que aprender. E a gente aprende fazendo as coisas. E, quando eu voltei do Nordeste, assim, o que foi que eu ia fazer? Eu fui exatamente, já no Nordeste, eu descobri que a minha bandeira de luta deveria ser crianças e adolescentes. Você sabe que, no Brasil, infelizmente, nós temos mais de 7 milhões de crianças que moram nas ruas do Brasil. E aqui em Curitiba, tem em torno, a última pesquisa, eu tenho mais de 1.200 crianças que moram nas ruas da nossa cidade, Curitiba, que é a cidade, considera a cidade modelo. E, quando eu voltei do Nordeste, o que é que eu fiz? Eu fui morar numa favela, numa periferia. Por quê? É da favela que são as crianças que vão para as ruas. E, nessa favela, eu fui fazer o quê? Primeiro, eu queria aprender a fazer as coisas. Eu queria conviver com o improviso e como as pessoas conseguem viver a partir do nada. Casas de improviso e também trabalhar a questão da violência. E a questão da droga, que hoje é o mal do século. E fui nessa favela. Lá morei oito anos e falo para vocês que foi a minha primeira faculdade de solidariedade. Aquelas pessoas que não tinham nada. Quando eu morava no convento, as famílias da favela, elas iam pedir as coisas. E, quando eu fui morar na favela, elas catavam papel e elas partilhavam as coisas comigo. Depois de oito anos, eu saí da favela e vim morar nas ruas aqui de Curitiba. Passei, basicamente, dois. Entre a favela e morando nas ruas. E por quê? Porque era a minha proposta, primeiro assim, dentro do método Paulo Freire, era resgatar a dignidade daquelas crianças que moravam nas ruas. Garanto que nenhum irmão de vocês ou irmã mora nas ruas. Mas, infelizmente, nós temos hoje um contingente muito grande de crianças que não fizeram nenhum mal para o nosso país, para a sociedade, mas, infelizmente, elas moram nas ruas porque são pobres. E, às vezes, a gente fica dizendo que precisa abaixar a maioridade penal e pena de morte e extermínio. Mas é uma população que, infelizmente, já é condenada a morrer. Por exemplo, a questão de um mês, eu recebi um garoto na chácara, que eu vou explicar para vocês rapidamente, e esse garoto recebeu nove tiros de um traficante. Recebi o primo dele, que perdeu a arma do traficante. Recebi a semana, dois dias atrás, um menino que tomou seis facadas na cabeça e os dois irmãos dele foram assassinados. Isso em Sonho José dos Pinhais. Então, o desafio que eu tenho, eu, quando falei com a minha equipe, é esse. É você tirar as pessoas da rua, muitas vezes do lixo, e devolver para a sociedade com outro padrão de vida. E também eu aprendi nessa caminhada, gente, fazer de um limão a limonada. Então, eu tenho que fazer a minha parte e motivar as pessoas para que façam a sua. Mas, quando eu fui para as ruas, uma coisa que os garotos pediam muito, eles pediam a casa. E eu disse, escuta, mas as casas de Curitiba não funcionam. Ah, tio, funciona, só que os projetos são feitos de cima para baixo. O poder público pensa muito mais em resolver a situação deles do que resolver a nossa situação. Então, nós estamos com um pé no projeto e outro pé na rua. Falei, então, pense o que a gente pode fazer para melhorar a vida de vocês. Na minha proposta, é fazer com, não é fazer para. Então, pense o que a gente pode fazer. Três anos depois, num trabalho de abordagem de rua, um garoto falou, escuta, tio, e se a gente criasse uma chacra? Por que uma chacra? Primeiro, nós queremos o convívio com a terra, o convívio com a natureza, o convívio com os animais e a distância das drogas. De novo, volto para vocês a questão da droga pela segunda vez, porque é o que eu convivo o tempo inteiro. E eu fiquei, meu Deus, o pobre nos pede tão pouco e a gente não consegue dar aquilo para eles, porque eles querem justiça, eles querem dignidade. Em cima dessa questão, a gente criou a chacra, que fica no município de Mandirituba, região metropolitana, e hoje essa chacra completa 20 anos, e esse ano ela completa 20 anos de existência. E quando chegou o primeiro grupo de garotos na chacra, foram seis, e depois de seis foram, cada um voltou para a rua, levou um amigo e fechou com um grupo de doze. E numa noite, eles não conseguiam dormir durante a noite, porque é perigo dormir nas ruas à noite, e eles fizeram uma fogueira e fui falar com eles sobre o sonho. E eu falei, escuta, o que vocês querem ser na vida de vocês? Aí eles falaram, quando eu for alguém, então eu não tenho identidade, eu quero ser um policial, que eu também quero bater nas pessoas. Porque até então eu só apanhei, eu quero ver, quero me descontar tudo aquilo que eu sofri nas pessoas. E eu fiquei pensando, como é que eu vou trabalhar num projeto com garotos, recença das ruas, não é nada e também não quer ser nada. Aí eu lembrei, mas essa missão é minha, essa missão é da nossa equipe. É você tirar, muitas vezes, leite de pedra, tá? É você ver alguém que está no fundo do poço e você olhar que tem sonho, que tem estrela, que você pode seguir o caminho atrás. Eu disse, mas vou começar por onde? E eu comecei pelo sonho. Diz que sonho, a gente tem que sonhar de noite e já sair no dia seguinte correndo, né? Porque você dorme, o sonho passa, a gente fica. E eu comecei a trabalhar com esse grupo de garotos, a questão do sonho deles, escuta, mas o que você quer ser? Se você vem aqui na chácara, você tem um objetivo, você precisa seguir o seu caminho. E hoje a gente coloca no refeitório, por onde eles mais passam, cada um, o seu nome e o seu sonho. Por quê? Porque a altíssima dele é muito baixa e você tem que motivar esse garoto que a mãe foi assassinada, que o pai está preso. Então, tudo que você possa imaginar de mais cruel acontece na vida desses garotos que estão na chácara. E quando a gente coloca esse sonho, e também uma coisa eu aprendi, gente, o importante não é o ter, é o ser. A gente liga a televisão, é sempre você propagando o tempo inteiro, você ter o consumismo. E as vidas das pessoas, como é que ficam, né? E quando ele vai de manhã, que ele vai para a escola, que ele vê que o sonho dele, que ele quer ser um dentista, um professor, vai para a aula hoje, vai, vou. Aí o teu sonho. E quando ele volta, foi bem na aula, não, eu fui mal, então o teu sonho também vai mal. Então, hoje, o sonho na vida desses garotos é uma sombra, onde ele vai e o sonho vai atrás. Mas o que ajuda essa garotada a resolver a questão do sonho dele é que hoje muitos garotos, jovens, que passaram pela chácara e muitos conseguiram superar a linha da pobreza e concluir faculdade de direito, serviço social, turismo e daí por diante. Ele falou que quando eu morei aqui também era difícil, mas eu tinha método, eu tinha objetivo. E hoje eu consegui realizar e volto aqui para a chácara com dignidade. Então, o sonho é a porta de entrar desse garoto. E também uma coisa que eu faço muito, gente, é virar o jogo. Nós temos um jogo cruel, volta a falar da droga pela terceira vez, por exemplo, eu tenho que negociar menino com o traficante. Eu tenho que motivar esse garoto que a vida tem sentido. Então, você tem que fazer um trabalho intenso o tempo inteiro para dizer para ele que a vida vale a pena e que é importante levar a vida adiante. Mas, dentro da proposta da chácara, uma vez teve uma briga entre dois garotos da chácara e um acabou machucando o outro. E, nessa briga toda, a gente chegou, escutei os dois e a gente começou a pensar uma proposta pedagógica para a chácara. E essa proposta pedagógica para a chácara, hoje, ela está vinculada com a questão do meio ambiente. Alguém está vendo aqui uma caixa, que eu já vou tirar as ferramentas. Então, essa proposta da chácara, hoje é muito importante, tem que trabalhar com as crianças, com os adolescentes e, ao mesmo tempo, tem que cuidar do meio ambiente. Alguém até já falou sobre a questão da sustentabilidade. E, hoje, a gente fez a proposta da chácara baseada em quatro propostas pedagógicas, que são as ferramentas. Acolher, ouvir, cuidar e transformar. A primeira ferramenta que eu citei para vocês é exatamente a ferramenta acolher. Tem uma frase que fala o remédio para o sofrimento é exatamente o acolhimento. Então, a acolhida que a gente faz para o outro, e, principalmente, os que mais precisam, marca a nossa responsabilidade que a gente tem com as pessoas que mais precisam. E, vendo a ferramenta acolher, eu, no Reino Animal, descobri o que a galinha significa isso. Está vendo uma galinha aqui chocando alguns ovos. E o que faz a galinha? Ela choca os ovos e, depois, ela fica, basicamente, seis meses de braços, de asas abertas, não é assim, para poder cuidar da sua cria. Será que a gente faz isso com os nossos filhos? Será que a gente faz isso com as pessoas que mais precisam? E a galinha, o animal, que faz o tempo inteiro, ela não sobe no puleiro, mas ela fica, às vezes, toma chuva o tempo inteiro, de asas abertas para poder acolher a sua cria. A segunda ferramenta pedagógica é a ferramenta ouvir. uma boca, dois ouvidos e dois olhos. Então, eu preciso falar muito menos e ouvir muito mais. E um dos motivos que me levou a trabalhar com os garotos, 30 anos, o que eu fiz? Eu comecei a escutar, no começo do trabalho, a história de vida de cada um dos meninos para trabalhar na chácara. Toda noite, eu consegui escutar a história de vida de dois garotos. Porque eu tinha que provar para mim mesmo que esse trabalho era importante que eu tinha que fazer. E quando eu cheguei no final, era 22 garotos, eu vi todas as histórias, eu disse, eu não posso ficar isso só para mim. E foi publicado um livro, a edição, a primeira edição, e foi lançada o ano passado, a segunda edição, onde os meninos contam a sua história de vida. na família, na família, ou em outros abrigos, projetos, e hoje na chácara. Mas, voltando à ferramenta ouvir, então, diz que quem não consegue ouvir, também não consegue dialogar. E digo para vocês, o melhor remédio para curar qualquer dificuldade é você ter uma escuta ativa, é você escutar, mas escutar com o coração. Então, a gente precisa primeiro escutar a gente mesmo, e depois escutar o outro. Quando a gente vê alguém na rua, a gente acha que alguém vai pedir algo para a gente, mas não. A senhora precisa ser escutada. E pergunta para você, quem escuta quem está na rua? Essa garotada, ninguém escuta. Elas acabam sendo tratadas como um caso de polícia, gente. E deveria ser tratada como um caso de política social. A nossa terceira ferramenta pedagógica é a ferramenta cuidar. O BOF fala que cuidar, na verdade não é um ato cuidar, é uma atitude. Aí eu falo para vocês. Então, hoje, predomina exatamente a falta de atitude, com relação às nossas crianças, com relação aos nossos adultos, e daí por diante. E ele também fala que nós fomos cuidados. Todos nós aqui somos filhos do cuidado. Alguém cuidou de nós. E quase sempre eu não consigo cuidar do outro como ele merece. E nessa ferramenta pedagógica, a gente pegou exatamente o exemplo aqui. Que animal é isso aqui? Qual que é? É um corvo, exatamente, é um urubu. E por que eu trouxe esse animal aqui? Porque quando a gente, por exemplo, ele é discriminado, primeiro ele é, fala que ele é preto, ele é feio, e ele vive de carniça. Mas eu falo, quando morre um gato, um cachorro de vocês, a gente descarta. E o que faz esse animal? Ele pega para si. E se ele não fizesse isso, você imagine, imagine vocês, a quantidade de doenças que tem no nosso planeta. mas ele faz isso gratuitamente, a custo zero. E quando, então, o urubu, o corvo, é um cuidador cuidadoso. Ele cuida das pessoas, ele cuida do planeta. E quando o corvo, ele devora uma determinada carniça, ele voa bem alto, porque é muita podridão no nosso planeta, ele voa muito alto, ele começa a refazer o seu organismo, e ao mesmo tempo, ele começa a observar onde tem mais sujeira, onde tem mais podridão, para ele começar tudo de novo. Então, imagine o trabalho desse animal, mesmo sendo discriminado, mas ele realiza o papel de cuidador cuidadoso. A nossa quarta ferramenta pedagógica, que é a ferramenta transformar. Os meninos que passam pela chácara, o que passa por vocês, o sonho deles tem que se tornar realidade. O presente tem que virar futuro. A nossa miséria tem que se transformar em riqueza. O fracasso precisa ser transformado em sucesso. E a rua tem que se transformar em moradia. Então, a ferramenta transformar, eu preciso transformar as pessoas que chegam até nós. E, quando eu pego essa ferramenta, eu pego o exemplo aqui. Que animal é esse aqui? Abelha. Então, para nós, a abelha aqui é o símbolo da transformação. E eu peguei esse exemplo, por quê? Porque a abelha, ela só consegue trabalhar em grupo, ela só consegue trabalhar em comunidade. E ela trabalha com as flores. E as flores nos acompanham quando a gente nasce e quando a gente morre. E a abelha, ela é tão especial que ela tem cinco olhos. E dois olhos é para ela poder ver durante a noite. E o tempo inteiro, ela está antenada fazendo o reflorestamento. O produto dela é tão digno que é o único produto do mundo, o mel, que nunca se estraga. É para sempre. Porque é um trabalho feito em grupo, é um trabalho feito em comunidade. E numa cometa, em torno de 60, 80 mil abelhas se organizando. e toda essa organização, ela deixa para nós o mel e tantos outros derivados. Então, assim, a proposta da Chaca e aquilo que eu faço é você resgatar a vida das pessoas. E também é o seguinte, eu trabalho 30 anos com população de rua e agora eu já estou saindo para uma nova missão. Então, eu quero voltar a morar nas ruas do Brasil, não aqui em Curitiba a princípio, porque no nosso sistema capitalista, a gente tem sempre uma massa sobrante. Então, não tem escola para todo mundo, não tem moradia para todo mundo e não tem educação para todo mundo. E se eu não tenho pão para todo mundo e que eu não tenho, eu não posso comer o meu pão sozinho. Eu tenho que partilhar esse meu pão com as pessoas que estão do meu lado. Então, a minha próxima missão, minha próxima tarefa é já conseguir um grupo para dar continuidade ao trabalho da Chacra e falo para vocês que a gente tem uma diretoria e a próxima diretoria da Chacra vai ser coordenada por um garoto que foi morador da Chacra. e mais seis vão fazer parte da diretoria. E, com isso, eles vão fazer o trabalho deles e eu vou fazer o meu trabalho. E, para terminar, eu quero terminar com uma poesia aqui para vocês que fala a contradição. Para vocês, vida bela, para nós, favela. Para vocês, para nós, delegacia. Para vocês, carro do ano, para nós, resto de pano. Para vocês, piscina, para nós, chacina. Para vocês, ir à lua, para nós, morar na rua. Para vocês, luxo, para nós, lixo. Para vocês, coca-cola, para nós, cheirar cola. Para vocês, avião, para nós, camburão. Para vocês, imobiliária, para nós, reforma agrária. Para vocês, tá bom, felicidade, para nós, igualdade. Nós também amamos a vida, nós também queremos viver. Obrigado. 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 Obrigado.